A Frente Brasil Popular se reuniu hoje em São Paulo e decidiu intensificar as mobilizações em todo o país contra o impeachment da presidenta Dilma. Os movimentos sociais pretendem transformar o 1º de maio num dia nacional de lutas a favor da democracia e contra o golpe. Com o envio ao Senado do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, lideranças da Frente Brasil Popular decidiram intensificar as mobilizações para barrar a tentativa do golpe parlamentar que tenta tirar Dilma do governo. Nosso inimigo é o patrão, aí não vai ter golpe. Não vai ter golpe porque o golpe é do patrão contra o trabalhador. E o trabalhador não permite golpe de patrão. É lamentável o momento que a gente está vivendo. O Congresso Nacional envergonhou o Brasil inteiro pelo mundo. Se você ver as manchetes dos jornais no mundo inteiro reconhecendo que uma corja de corruptos estão tentando tirar uma presidenta que não tem nenhum processo contra ela, não está indiciada, muito ao contrário deles, em especial do Cunha, que está coordenando o processo de admissibilidade do impeachment. Então é vergonhoso. Continuamos na mobilização, aumentando a pressão para que o Senado não cometa essa ilegalidade. Porque, de fato, quem vai ficar com a peste de ter aprovado, no mérito, a questão do impeachment, se isso ocorrer, é o Senado, não é a Câmara dos Deputados. A Frente Brasil Popular é formada por mais de 60 entidades sociais espalhadas por todo o país. São movimentos populares, sindicais, partidos políticos, estudantes, pastorais, quilombolas, que agora pretendem ampliar o diálogo com a população e esclarecer os interesses dos defensores do impeachment. É importante que a gente consiga dialogar com a população em geral e com a camada média da consciência da sociedade. Porque, inclusive, as pessoas que são contra o presidente Dilma, não gostam dela, não gostam do seu governo, perceberam a farsa que foi a votação na Câmara dos Deputados. Nós queremos aumentar as mobilizações, discutir mais com a sociedade que está sendo politizada por esse movimento e também abordar os senadores. Agora são só 81. É mais fácil atingi-los do que os 513 da Câmara. A intenção é fazer no 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma grande mobilização nacional a favor da democracia e contra o golpe. Anota aí você que está em casa. Nós vamos fazer grandes mobilizações nesse próximo período. Em algumas capitais já começa a semana que vem. Os próprios estudantes universitários estão prometendo uma paralisação na semana que vem nas universidades. E nós temos que transformar o 1º de maio como foi aquele 1º de maio histórico de 1980, em 1980, quando lá em São Bernardo começou a se insurgir a classe operária brasileira e começou a cair a ditadura militar. E aí E aí Obrigado.